Fala gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós temos notícias interessantes pra você que gosta de Dark Souls. Dois notícias interessantes pra você que gosta de Dark Souls. Em resumo é isso. Vamos falar aqui sobre os servidores do Dark Souls ali, né, que estavam offline. E também vamos falar de quase, quase assim, né, poderia ter rolado um Dark Souls Metroidvania. Pois é, cara. Tipo, não é especulação, é algo oficial. Poderia, mas não rolou. Então vamos falar disso aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Ok, né, vocês sabem aí, tá, eu acho que vocês já estão cansados de saber pelo menos, o que aconteceu com os servidores de Dark Souls, né, que os servidores de Dark Souls ficaram... Por quanto tempo, cara? Eu já nem sei mais. Quase um ano, não sei se chegou a se fazer um ano. Mas enfim, ficou muito, muito tempo offline. Se todos os servidores de Dark Souls no PC, um, dois e três ficaram offline. Isso porque tinham descoberto uma falha que podia acessar o computador da pessoa ali que estavam jogando. Então era uma falha bem grave, poderia, né, causar sérios problemas ali pra François e pra Bandai. E aí eles deixaram os servidores desligados. Porém, teve o lançamento de Eldering, blá, blá, blá. E foram postergando o negócio, né, foram trabalhando bem lentamente. Aí eles começaram a trazer de volta alguns servidores. Voltou o Dark Souls 3, por exemplo, foi o primeiro, acho, que ia voltar. E aí já tá funcionando no PC. Aí voltou o Dark Souls 2, tá? Porém ainda não tinha voltado o Dark Souls Remastered, tá? E agora, sim, voltou finalmente aí online os servidores do Dark Souls Remastered. Vale lembrar a todos, né, quem não assistiu um vídeo que eu falei lá. A Bandai abandonou, a Full Software, né, abandonou o Dark Souls de 2011, né, o Dark Souls Prepare to Die, que é a versão clássica do Dark Souls, que foi meio que substituída pela versão Remastered. Depois, né, quando lançou a Remastered, você não podia comprar mais a Prepare to Die. E a Bandai decidiu, pelo código ser mais antigo, pelo jogo ser mais antigo, que eles iriam fechar os servidores do Prepare to Die. E isso aí iria ficar ali os servidores do Dark Souls Remastered, tá? Então voltou agora os servidores do Dark Souls Remastered, e o Prepare to Die não existem mais servidores. Não, o Prepare to Die já era muito vazio, porque a grande maioria do Prepare to Die migrou pro Remastered, né, e ficou uma galera muito pequena ali, você não achava mais online quase. Bem difícil, bem difícil, né, porque quem queria jogar mesmo, pegava logo o Remasterzão ali, né, ainda mais se você quisesse jogar online, aí que você pegava o Remastered mesmo, porque não tinha ninguém. O Remastered também era um tanto vazio o negócio, né, mas, né, pra alegria de todos aí, se você quer platinar, se você quer jogar com os amigos, já está voltando, já está funcional, tá? E se você é aquele cara que jogou o Ordering e ainda não teve a oportunidade de jogar o Remastered, agora pode ser a chance, né, com os online aí. E o legal, quando os servidores online voltam, assim, tá, geralmente tem um pico maior de jogadores, principalmente pelo online. Então é legal, se você quer voltar pra fazer um PVP, o PVP dele seja muito incrível, né, vou fazer PVP Profilo 2, mas, né, você pode voltar, se você quiser voltar pra ajudar alguém, ou pra ser ajudado pra jogar online. Eu acho que esse é um momento interessante pra voltar pro primeiro Dark Souls aí, beleza? Enfim, indo com essa notícia, vamos falar do quase Metroidvania que podia ter existido em Dark Souls. Nossa, como seria maravilhoso se isso existisse, cara. Ia ser um bagulho fenomenal, sabe? Porque o que acontece, tinha um cara aqui, né, que é chamado Thomas Feitmer, algo assim. O que acontece, existem, né, pequenas empresas, grupos de desenvolvedores ali, que eles meio que enviam, meio que espécie de um projeto pra ser analisado pra empresas grandes. Então, tipo, ah, eu fiz esse conceito de um projeto, apresento ali pra empresa, né, e a empresa pode pegar, pô, vou te contratar, vou contratar a sua equipe, vamos colocar esse projeto, ou simplesmente pode não dar em nada. E foi mais ou menos isso que aconteceu, pra vocês verem como que é um negócio mais sério, né, é um projeto que foi enviado ali pra Bandai, tanto que eles assinam contratos pra poder enviar esse projeto, porque não é um negócio só feito, só um fã que chega, ó, olha isso aqui que eu fiz Bandai, vê aí se é legal, não é, é um negócio mais sério, mais fechado ali de empresas. Então, teve uma apresentação e ele assinou um termo que ele não poderia falar sobre isso durante seis anos, tá? Isso aí ocorreu no lançamento do Dark Souls 3, em 2016. E o que que era? Acontece, né, que ele enviou ali um dos projetos de um conceito, né, de jogos de Metroidvania, principalmente um Dark Souls de Metroidvania. E uma das coisas que ele mandou foi uma arte conceitual baseada em Dark Souls 3, pixelada, e é isso daí, ó. Cara, é um bagulho lindo, né, e seria muito lindo a gente ver uma versão, um spin-off, alguma coisa Souls, desta forma, cara, nossa, ia ser apaixonante, né? Vale lembrar que em 2016, a era dos Metroidvania tava começando, não era, hoje é muito mais popular, né, não era tanto. Em 2016 foi o lançamento, talvez, do Metroidvania, que meio que deu também um pouco de empurrão pras outras empresas aí desenvolverem Metroidvanias baseados em Dark Souls, que foi o Salty Century, né, que pra mim ainda é um dos melhores Metroidvanias Souls aí que existem. Infelizmente, o Sacrifice nem tanto. E aí, né, tentando nessa época, a gente tinha pouquíssimos jogos que eram inspirados, que eram Souls, Souls-like já não tinha quase, né, mas tinha pouquíssimos jogos que eram Souls-like e muito menos jogos Souls-like e Metroidvania, tá? Mas já tava começando até aquela curva em ascensão, tudo que em 2017 saiu o Hollow Knight, que é um dos maiores Metroidvanias aí que a gente tem nos dias de hoje. E ele enviou isso daí pra Bandai Namco, né, como uma forma ali de apresentação da empresa, só que a Bandai Namco não levou pra frente, né, eles não aproveitaram. Pode existir diversos motivos por causa disso, né, simplesmente porque não era o momento pra eles, ou eles não queriam trabalhar com esse tipo de projeto, Bandai é uma empresa muito grande e tal, então talvez pra eles não valeria a pena. E aí eles falaram que não, não iam fazer isso daí. Na verdade, não tem confirmação se eles falaram ou não e tal, eu sei que não deu sequência, sabe? Não sei se a Bandai chegou e bateu, bateu o martelo e falou, ó, não vai rolar. Mas o fato é que simplesmente o projeto não rolou adiante, né? Uma curiosidade aqui sobre isso, né, é que esse tipo de apresentação de empresa ali, até que enrola contratos, é algo bem comum que acontece, tá? Acontece com muitas publicidades grandes, inclusive, pra criar esse tipo de projeto e tal, e muitos acabam não, não, recusando e muitos nem aparecem na internet. Só que esse cara aí apresentou, e vocês devem estar notando, inclusive, que isso daí tem meio que uma inspiração, ou se lembra muito o Blasphemous. Isso porque o Thomas que criou essa arte, ele anos depois veio a trabalhar no Blasphemous. Então, simplesmente essa arte dá esse tom de Blasphemous, porque ele já trabalhou nesse projeto do Blasphemous. Então, se a gente for pensar, né, a gente teve a ideia dele ali executada no Blasphemous, né? Mas seria muito mais legal a gente ver um spin-off de Souls com isso aqui. É uma pena que a Bandai não aceitou, né? E vale lembrar que se fosse um spin-off, algo assim, nem precisaria da From Software estar envolvida. E por ser um spin-off, eu acho que, de fato, não tem necessidade muito da gente ter um Miyazaki por trás ali. É um spin-off de uma equipe diferente, de um molde diferente de jogo. E poderia, de fato, isso ser feito, porque a Bandai é dona do jogo de Souls, tá? Então, ela pode, se ela quiser, fazer um projeto desse tipo aí. Apesar que ela é dona dos Dark Souls, se fosse criar uma nova IP Souls aí, eu já não sei como é que seria. Mas eu acho que sim, ela é dona do nome Dark Souls. Então, eu acredito que ela poderia lançar um Dark Souls aí, spin-off edition, se ela quisesse. E aí, a gente poderia, de fato, ter Dark Souls 2D nesse estilo. Mas é uma pena que não rolou e não deve rolar, talvez, nunca. E eu acho que a From Software nunca vai pensar em trabalhar em jogos desse tipo. Mas a gente tem bons jogos aí, né? Que não são Dark Souls, né? Mas fazem um excelente trabalho na sua direção de arte. O próprio Blasphemous é maravilhoso. Só que é uma curiosidade legal que a gente pode ver, né? E seis anos atrás, isso daí foi cogitado, né? Mas não rolou. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo de popô. E até a próxima.